Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. As turmas vencedoras do concurso Tapense Cidadão Nota Fiscal na Mão, realizado pelo Grupo de Educação Fiscal Municipal, realizaram no dia 7 de dezembro um passeio cultural, conforme previsto no regulamento do concurso ao Planetário em Porto Alegre. A proposta do concurso, conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, ficou focada na arrecadação do maior número de notas fiscais por turma, trabalhando com isso a importância de solicitar o cupom fiscal ao realizar compras.